O chão abriu uma brecha, a prateleira tremeu, no segundo seguinte a rachadura foi crescendo, o casal dividiu o supermercado ao meio, a mulher agarrou os pilares e inúmeras coisas caíram, a família estava comendo e de repente a casa sacudiu, eles ficaram debaixo da mesa e nesse momento o homem entrou e chamou as crianças para fora, e entrou na limusine e a casa desabou, o carro atrás caiu em um buraco, João correu e havia inúmeras rachaduras atrás, a estrada era elevada e eles foram na rodovia, mas o viaduto estava quebrado, carros caíram, houve uma explosão e a ponte ainda estava desabando, havia um enorme buraco na estrada a frente, com força ele virou o volante e quase caiu, João pisou no acelerador e escapou no último momento, o prédio a frente caiu na estrada, o carro não parou e quebrou os vidros e entrou, os pilares continuaram caindo e estava prestes a desabar, eles finalmente conseguiram escapar, abriram a porta do carro e roubaram um avião, nesse momento o chão continuava caindo e eles estavam se aproximando, vendo que o avião estava prestes a cair, eles ligaram o motor, mas não havia estrada a frente, então eles tiveram que decolar em uma emergência, felizmente eles voaram, tornou-se um abismo, do avião ao chão continua a desmoronar, o viaduto rachou em inúmeros pedaços, o trilho de alta velocidade virou um poço profundo, edifícios desabaram um após o outro, finalmente eles escaparam e a cidade foi transformada em ruínas, inúmeras pessoas foram perdidas do terremoto, vidas perdidas e o mesmo desastre está acontecendo em todo o mundo.